Na abertura da segunda rodada, o Clube dos Amigos de Futebol Society venceu por 5 a 2 a Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar de Mato Grosso do Sul no Simpol pela categoria veterana. A Dilson fez o primeiro, aos quatro, de bico, no cantinho. O número 33 voltaria a deixar sua marca em bela jogada trabalhada. Dirceu recebeu na ponta esquerda do ataque e esperou o tempo certo para a passagem de a Dilson. Paulada cruzada e 2 a 0 no placar. Aos nove minutos, Leomar pegou na veia e fez o terceiro. Após parada técnica, a Dilson voltou a aparecer, dessa vez em arremate de canhota, sem chances de defesa para o goleiro. Ricardo descontou em cobrança de escanteio de cabeça ao final do primeiro tempo. Logo no início da segunda etapa, a ACS diminuiu o enxute de Celso, que ainda desviou em Leomar antes de entrar. Mas Edivaldo, na corrida e com um toque sutil na saída do goleiro, freou a reação e deu números finais à partida. 5 a 2 para o Cafes. 5 a 2 para o Cafes. 6 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 a 2 para o Cafes. 7 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 a 2 para o Cafes. 8 a 2 para o Cafes. Tchau, tchau.